Olá pessoal, eu sou a Sandra Abreu, enfermeira, especialista em amamentação e eu estou aqui a convite da Grão de Gente para falar um pouco mais sobre a amamentação. Por quê? Nessa semana, de 1 a 7 de agosto, vai ser comemorada a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A gente vai estar falando bastante sobre esse tema, que é para ajudar a empoderar as mães a amamentarem, as pessoas a entenderem o porquê é importante amamentar. Foi feita uma enquete nas redes sociais da Grão de Gente com várias perguntas, foram selecionadas algumas, porque são muitas, e aí eu vou estar respondendo durante essa semana, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre bebida alcoólica e amamentação, se pode, pelo menos um copinho. E aí eu vou te responder, não pode, nem um copinho. Por quê? Faz mal para o bebê, o álcool ele passa diretamente para o leite, para a corrente sanguínea, e o leite é o sangue branco e isso vai direto para o bebê. E o bebê não tem condições de metabolizar, de processar esse álcool no organismo dele. Então faz muito mal para o bebê sim, não pode. Tem gente que fala, vou tomar só um copinho porque o bebê dorme mais, inclusive foi colocado isso em uma das perguntas. Então, se o bebê dorme mais, então o que eu estou falando tem total sentido, não é verdade? Por quê? Porque o álcool passou para o bebê e para o fígado dele é péssimo, né? Então, durante a noite, e quando você pode voltar a tomar um copinho, né? O bebê, quando você vai poder fazer isso novamente? Quando é parar de amamentar. Ou quando o bebê estiver mamando uma vez por dia, você vai amamentar à noite, pode tomar então um copinho de manhã, entendeu? Porque aí até à noite já foi processado, foi metabolizado isso, saiu do seu organismo. Aí sim, mas principalmente quem está em amamentação exclusiva, não tem condições, tá? Não pode, é uma coisa que realmente é proibido. Agora, em relação a alimentos e a amamentação, o que pode dar cólica no bebê, né? O que a gente tem que evitar para não dar cólica no bebê. A cólica faz parte mesmo já da imaturidade gastrointestinal do bebê. Então, até o terceiro mês é normal eles terem, tem uns que tem mais, outros menos cólica, mas tem cólica. Eles apresentam, a maioria apresenta. Só que tem alimentos que potencializam isso, né? E você vai perceber. Então, na verdade, não tem nada proibido em relação à alimentação. Não tem. É tudo que seja saudável. Então, você pode comer tudo que seja saudável, nada em excesso. Refrigerante não é bom, na verdade. Por quê? Porque não é saudável o refrigerante. Mas se você quiser tomar um pouquinho, eventualmente, nada em excesso. Chocolate. Ah, você não vai comer uma barra de chocolate inteira. Vai comer um quadradinho. Se você não conseguir se controlar, você não come nada. Você vai comer e você vai prestar atenção na reação do bebê, que é imediata. É no mesmo dia. Por exemplo, feijão pode. Come o feijão, porque faz mal para uns, mas não faz para outros. Então, você come o seu feijão e aí você vai falar, nossa, essa noite ele teve mais cólica, né? Ele ficou mais acordado, chorou mais, enfim. Aí você vai falar, o que eu comi ontem? Ai, será que foi o feijão? Porque o feijão foi a única coisa diferente que eu comi. Então, é assim que vocês estão percebendo o que pode e o que não pode. Em relação ao café, pode um cafezinho, né? Tem gente que falar, eu posso tomar café e amamentar? Gente, pode. Um cafezinho, uma xícara de café de manhã, uma xícara à tarde. Pode tomar seu cafezinho à vontade. Agora, não dá para tomar uma garrafa, né? Então, é isso. Pode sim, tudo bem? Em relação a tratamentos e medicamentos durante a amamentação, quais pode e quais não pode? É muito relativo, depende da medicação que você está tomando. Poucas medicações são contraindicadas, de fato, para a amamentação, né? Tem que ver, tem umas que tem que ver risco-benefício, né? Se vale a pena ficar sem tomar o medicamento para continuar a amamentar. Isso deve ser discutido com o seu médico. Mas, por exemplo, quimioterapias, antibióticos fortes, né? Para combater bactérias fortes também, para doenças psiquiátricas, né? Tem uns antidepressivos ou antipsicóticos que realmente é contraindicados. Mas tem vários tantos outros que substituem muito bem e que pode ser conciliado com a amamentação. Então, tudo em relação a medicamentos e doenças deve ser discutido com o seu médico, que seja um apoiador da amamentação e ele vai saber te explicar direitinho, tudo bem?